Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios. E hoje eu tô aqui pra te falar 5 regras pra você vender frango assado. Pois é, gente, recebi um comentário de vocês em um dos vídeos, né, de frango na brasa, frango assado, me perguntando quais regras, o que seguir, né, pra vender frango assado. E aí eu resolvi ir atrás dessas informações, né, quais regras você precisa seguir pra ter tudo certinho, vigilância, essas coisas, pra que você consiga vender tranquilamente o seu frango assado aí e ganhar um super lucro, um super dinheiro, né, pra você sair da pintaíba, da falta de dinheiro, da falta de renda, tá bom? Só antes, como de costume, já deixa o seu like aí no começo do vídeo, não custa nada pra dar aquela focinha pro canal. Já deixa o like aí, também se inscreva aqui no nosso canal, se você gosta de vídeos de empreendedorismo, de novos negócios, formas de trabalhar em casa e tudo mais. Então já se inscreva aí e bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo, tá, a fazer frango assado na brasa pra vender. Então fique comigo até o final do vídeo que eu garanto que você não vai se arrepender, tá, temperar, tudo mais. No final do vídeo você vai aprender como tá vindo essa parte, tá bom? Então segura aí. Bom, primeira dica, gente, primeira regra, na verdade, né, pra você vender frango assado é sobre a sua roupa. Se for você que vai manusear diretamente a carne, temperar e tudo mais, precisa estar vestido com jaleco, calça, bota e boné no local das carnes. Então naquele local onde você faz, né, temperar, tempera, onde você lida mesmo com as carnes, você tem que estar com essas roupas, tá? Segunda regra, então, é sobre o lavatório, sobre a parte de higiene, também na pessoa que tem contato direto com as carnes. Você precisa ter um lavatório com sabão líquido e papel toalha pra quem vai manipular a carne. Então se for você mesmo, saiba que é necessário ter um lavatório bem, né, higienizado, papel toalha, sabonete líquido, simples, nada complexo, né, como vocês puderam ver, pra você manter ali a sua higiene das mãos, tá? Terceira regra, as carnes devem ser descongeladas em resfriamento, tá? Não pode ser descongelado como a gente faz em casa. A gente pega do freezer e coloca em cima da pia. Não pode fazer isso, tá? Também me causou, assim, uma estranheza, mas é uma regra. Não pode fazer isso. Você tem que pegar a carne do freezer e botar, por exemplo, na geladeira, né, pra deixar ela ali resfriada, pra ela ir descongelando aos poucos, tá? Não pode fazer como a gente faz em casa, assim, no dia a dia, tá bom? Bom, quarta regra. A mesa de manipulação precisa ser lisa e lavável, tá? Então é muito utilizado, desculpa, gente, é muito utilizado mesa de alumínio, tá? Mesa, não de alumínio, mesa nesse formato, né, de chapa de alumínio, de metal, é utilizado. Eu vou pedir, inclusive, pro nosso editor deixar uma foto aí pra vocês na tela. É muito utilizado esse tipo de bancada pra estar lidando com as carnes, tá? E essa é a mais recomendada, tá bom? Quinta dica, quinta regra. Os aparelhos de assar não podem estar na rua. Não pode estar na rua, tá? Era muito comum a gente ver, por exemplo, máquina de assafrango a gás na rua ali, na calçada, né? Era muito comum a gente ver, tá próxima à rua e tal. Não pode, tem que... Se você for alugar um ponto comercial, tem que estar do lado de dentro da porta, né? Não pode estar na rua. Se você for fazer na garagem da sua casa, também não pode estar lá bem em cima da rua na calçada. Não pode, é regra. Tem que estar do lado de dentro. O que eu vi, gente, muitos pontos comerciais fazendo, que tinham na calçada, é apenas colocando pro lado de dentro, né? Quando é a máquina a gás. Se for churrasqueira, aí você vai... Claro, não vai ter um lugar local ali pra estar assando, né? Se for churrasqueira pra frango na brasa, então... Daí você também não vai ter ela ali na rua, né? Mais essa questão de rua, era utilizado o forno a gás, né? O forno ali dos frangos a gás, tá? Não pode mais hoje em dia. Era uma prática muito feita, até pouco tempo atrás, que não pode mais, tá? Agora, se você quer de verdade montar um negócio que vai pagar teu salário, que vai te permitir não precisar mais de chefe, né? Não se incomodar mais com o chefe, não ter que escutar mais baboseira, não precisar mais ir pra fila de emprego, né? Se você quer realmente um negócio que vai te levar pra outro patamar, você vai ter que se especializar, estudar um pouquinho mais como temperar, como assar, como descongelar corretamente, como armazenar. Então, assim, eu dei regras aqui pra vocês, mas dentro dessas regras tem um monte de pormenores que você vai precisar aprender pra ter um negócio lucrativo e 100% legal, tá? Então, eu quero te convidar agora pra ir ali pra tela do meu computador, onde eu vou te mostrar um curso online que eu conheci, não, esse vídeo não é patrocinado, eu mesmo conheci esse curso online, gostei demais de frango assado na brasa, que eu acho que de verdade vai te levar pra onde você quer. Se você quer realmente faturar nessa área, primeira informação, primeira coisa é a informação, o estudo é o primeiro pilar, o degrau, esse é o primeiro degrau do seu negócio, tá bom? Então, bora lá pra tela do meu computador. Temos aqui, então, pessoal, o curso de frango assado, eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo pra vocês e também no primeiro comentário fixado, então depois vai ali pra conferir, tá? Com calma, tem um vídeo aqui muito legal pra você assistir, inclusive, não vou passar aqui agora pro vídeo não ficar mega longo, né, mas assiste, vê ali a página do curso, que realmente é um curso muito legal, tá? Ele é em vídeo aula, então você pode assistir do celular, do tablet, as aulas, né, do computador, e ele tem alguns pontos bem interessantes aqui, são mais de 42 vídeo aulas, né? E eu achei bem, bem, bem legal esse curso, por isso que eu resolvi trazer aqui pra vocês, né, se você quer de verdade empreender, ter um negócio próspero, saber o que tá fazendo, evitar qualquer tipo de transtorno, né, seguir um caminho, ok, sem ter percalços no caminho, faça um curso, se profissionalize. Aproveite que hoje na internet, né, tem tanta informação, hoje a gente tem a possibilidade de fazer um curso online, né, diferente de antigamente que não tinha, então aproveite, tá? Ó, nesse curso você vai aprender tudo sobre equipamentos pra iniciar o seu negócio, como divulgar pra vender, qual é o ponto de venda ideal pra você montar, né, o seu negócio, higiene, limpeza e organização, corte correto do frango na brasa, né, Esse curso ele é mais sobre frango na brasa, só que você que quer também, de repente, ter um equipamento a gás, né, um assar a gás, também vai ser útil, tá? Também vai ser útil. Então você vai aprender a fazer o corte correto do frango, como temperar o frango, tá? Pra estar com aquele tempero top demais, aquele tempero que vai agradar a maioria dos paladares, você vai aprender como conseguir um fornecedor bom de frango no atacado, aquele fornecedor bom e barato, sabe? Você vai aprender tudo sobre churrasqueira, né, pra quem quer fazer a frango na brasa, churrasqueira, medidas ideais da churrasqueira. Gente, assim, o frango assado na brasa tem um monte de vantagem. Primeiro que a churrasqueira, ela é bem mais em conta do que a máquina gás. Tipo, a máquina gás custa em torno de R$2.000 e a churrasqueira pro frango na brasa custa a partir de R$600. O frango na brasa também é mais saboroso, tá? A churrasqueira é a gás, deixa o frango mais suculento, mas assado no carvão é mais gostoso. Então seus clientes vão gostar bastante também. Dá pra vender de várias formas o frango na brasa. No galeto, recheado, sem recheio, então dá de criar muita coisa. E também ele é muito legal pra vender no delivery, tá? Então você que não quer ficar preso só no ponto comercial, de repente quer ter um delivery, também vai ser bem, bem legal, tá? Você vai aprender tudo sobre a primeira queima da churrasqueira, braseira, o tempo, altura e temperatura. Como cortar e embalar o frango, tá? Então como fazer. Dicas de delivery, ó, pra você que quer ter um negócio de frango, quer ter um delivery, aí na sua cidade não sabe por onde começar aqui você vai aprender. Você vai aprender como calcular o valor de venda, margem de lucro e acompanhamentos que mais vendem. Eu achei bem completo esse curso, porque vocês viram, né? Ensina desde o tempero, como conservar tudo, até como divulgar equipamentos, margem de lucro. Então eu achei bem, bem, bem completo, tá? O professor ainda tá dando alguns bônus. Eu indico que vocês deem uma olhadinha ali, que são alguns bônus bem legais. Como, por exemplo, gente, planilha de classificação, ele tá dando junto com o curso, sabe? Uma planilha do Excel programada já, pra você conseguir fazer tudo de forma mais fácil. Etiquetas personalizadas, então assim, é um curso bem completo, tá? E esse é o professor do curso, o Robson de Paula. Ele é chefe de cozinha e ele tem seis anos de experiência com delivery de frango assado. Então são seis anos trabalhando na área. Nada melhor do que alguém que tem anos de experiência pra te ensinar como é que faz pra vender, né? Pra se inscrever, gente, é só você clicar no link que tá aí na descrição e aí no final da página, geralmente tem um botão pra se inscrever e tem o precinho do curso. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui? Ó, tudo isso que eu falei pra vocês, né? Pra se inscrever é só você clicar no botão quero tudo. Isso agora vai te redirecionar pra uma página de pagamento. Pode ficar tranquilo que essa página, ela é 100% segura, tá? Então pode ficar tranquilo enquanto é isso. E custa só R$119,00. R$119,90. Então tá um preço bem legal, né? E dá pra parcelar em até oito vezes de R$16,72. O que você faz com R$16,72 hoje em dia, né? Praticamente nada. Então é uma super oportunidade pra você. Eu acho que vale demais a pena, tá bom? Aproveite, aproveite mesmo enquanto o preço não aumenta, tá? De vez em quando eu vejo o curso por R$150,00, R$170,00 e hoje tá R$119,00. Então se tiver por esse preço, aproveite, tá bom, gente? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero te desejar todo sucesso no mundo, toda prosperidade no mundo, no teu negócio de frango. Depois de montar, deixa aí nos comentários como que tá o teu negócio. Eu quero demais saber como que tá, ter notícias de você, tá bom? Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!